ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Operação descobre esquema de desvio de armas apreendidas pela polícia e dois servidores são presos. Suspeito de planejar roubo e morte de advogado amazonense é preso no interior do Pará. Bebê recém-nascido é abandonado dentro de caixa de papelão em Matagal, no município de Manaquiri. Eleições 2016 começa a campanha eleitoral e a disputa deste ano tem novas regras. E ainda a comércio oferece desconto para negociar dívidas com inadimplentes. Mais de 300 mil pessoas estão com o nome no SPC aqui na capital. Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 22 armas de fogo apreendidas pela polícia sumiram do Instituto de Criminalística da capital do ano passado para cá. A Secretaria de Segurança investiga o esquema e uma operação foi deflagrada hoje. Dois servidores acabaram presos. Tudo começou depois dessa ocorrência aí, em abril deste ano. Tudo parecia rotina. Armas apreendidas e suspeitos presos, como a foto mostra. Mas um PM verificou que esta arma do meio, uma PT-40 da marca Taurus, de uso restrito da polícia, já havia sido apreendida há duas semanas. E isso chamou a atenção da polícia militar, que denunciou o caso à Polícia Civil e à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só para você entender melhor, quando há apreensões de armas de fogo pela polícia militar ou polícia civil, eles apreendem o armamento e depois trazem aqui para o Instituto de Criminalística. Todo o trabalho de perícia é feito e, em seguida, um tempo é esperado e depois esse armamento é devolvido para o dono ou então para o próprio policial nas delegacias interativas. O único problema é que, durante esse tempo, o armamento fica aqui dentro de uma sala e a falta de estrutura, de acordo com alguns peritos, pode facilitar que esse armamento seja furtado ou roubado. Mas depois de três meses de investigação, a polícia descobriu que, na verdade, as armas nem passavam pela perícia. Ainda na permanência onde o armamento era guardado, elas eram retiradas por servidores que trabalhavam dentro do Instituto de Criminalística. Na manhã de hoje, dois funcionários antigos foram presos temporariamente. Nathanael Gonzalez Galvão, investigador da polícia, e Joana Dark Cruz da Silva, assistente administrativa do Instituto. Esses servidores hoje identificados e presos e redundava numa relocação dessas armas para marginais, através de uma pessoa que também foi identificada e preso, que era responsável tanto por receptar, era o principal receptador e, ao mesmo tempo, redistribuir essas armas de fogo. Ao todo, 22 armas foram retiradas desde o ano passado, 21 só no plantão de Joana. Os valores eram repassados aos suspeitos. Quem negociava com os bandidos era o comerciante Adalto Leite da Silva Júnior. Uma arma foi encontrada na casa dele. Os valores são muito... depende muito, né? Do tipo da arma, da situação que foi vendida. Mas é que, durante o procedimento, nós já detectamos que foi de 500, de 1.200. São valores bem diferentes e distintos. Essa foto mostra a sala onde eram armazenadas as armas. O diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Civil disse que já desconfiava da situação e até registrou a ocorrência. Agora, os procedimentos serão mais rígidos. Começamos a fazer várias mudanças no procedimento de, tanto de recebimento, como armazenamento e distribuição dessas armas. Como, por exemplo, a entrega das armas para serem repassadas diariamente aos setores de perícia interno, porque as armas foram extraviadas na permanência do Instituto de Criminalística, que é na entrada. 34 agentes de segurança participaram da Operação Roleta Russa, que ainda está na primeira fase. Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e seis de condução coercitiva. São infrações muito graves e que elas poderão ensejar apenas de demissão aos servidores envolvidos. Os servidores vão ficar detidos por 30 dias na delegacia e o autônomo, como é réu primário, pode pagar fiança. O acusado de planejar a morte de um advogado aqui em Manaus em julho deste ano foi preso em Itaituba, na região oeste do Pará. Rafael Queiroz Santos chegou aqui em Manaus ontem. Hoje, já estava na delegacia sendo apresentado como suspeito de planejar o assalto seguido de morte do advogado Gilson Laje, de 87 anos. Fala que iria para um garimpo, né? Fugiu justamente porque a polícia já estava no encalço após mostrar a fotografia do suspeito para a imprensa. Uma mulher identificada como Taísa, que é enteada de Rafael, trabalhava como diarista na casa do advogado, na Avenida Irão, local onde o latrocínio aconteceu no dia 8 de julho. Por esse motivo, suspeito e vítima se conheciam. Apesar disso, a polícia descartou a participação dela no crime. Ainda de acordo com as investigações, a intenção de Rafael e dos outros acusados era apenas roubar, mas decidiram matá-lo porque o advogado teria o reconhecido. Como o Rafael tinha todo o acesso à residência, conhecia o advogado, não teria como passar batido e aí tiveram que matar. Até porque, se eles não matam, eles seriam reconhecidos facilmente presos pela polícia. O presidente da OAB acompanhou as investigações sobre o crime e também esteve na delegacia na apresentação do suspeito. A satisfação de que o excelente trabalho policial desenvolvido pelo doutor Adriano Félix e por toda a equipe da especializada de roubos e furtos é um alento para a família e para a advocacia amazonense. Com a prisão de Rafael, dois dos três criminosos que participaram do latrocínio já estão presos. Agora a polícia procura pelo terceiro suspeito, conhecido como Olhudim. Os policiais já tinham apresentado Jonathan Santos, preso seis dias depois do crime. Agora a família quer que a justiça faça parte dela. Quero agradecer todo o apoio da polícia, da OAB, que se empenharam tudo nesse caso do meu pai. Não vão trazer mais meu pai de volta, mas a única coisa que nós queremos é justiça. Isso nós queremos, que não fique impune. Rafael, que já responde por tráfico de drogas, foi levado à cadeia pública e já está à disposição da justiça. A polícia apresentou hoje à tarde uma mulher suspeita de tentar matar a ex-companheira do marido dela. O crime teria sido motivado por ciúmes. Vanessa dos Santos Soares tem 22 anos e é suspeita de ter esfaqueado Ednilce Barbosa Fernandes, de 40 anos. A tentativa de homicídio aconteceu no Beco Aleixo, zona centro-sul da cidade, em junho deste ano. O pivô do crime teria sido o companheiro de Vanessa. Ela recebeu uma ligação de um amigo que gerou uma briga ali entre eles. A partir dessa briga ele passou a agredi-la fisicamente e durante a agressão a segunda autora, Vanessa, apareceu e com o munida de uma faca passou a desferir diversos golpes contra a vítima, principalmente na região ali da face, cabeça e pescoço. A mulher foi presa quando foi à delegacia prestar esclarecimentos sobre a morte do marido, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Na investigação desse crime descobrimos juntamente com a delegacia de crimes contra a mulher que havia contra ela e contra o próprio Marinaldo um mandado de prisão preventiva. Então passamos a manter contato com investigadores daquela delegacia para que assim que fizéssemos a detenção da Vanessa encaminhássemos para a delegacia da mulher e isso aconteceu ontem. Na delegacia ela negou o crime, mas teve a prisão preventiva decretada e vai ficar à disposição da justiça. As altas temperaturas colocam em risco a nossa saúde. A preocupação com a pele, por exemplo, precisa ser ainda maior nesse período de verão amazônico. É quando os casos de câncer costumam ser descobertos. O calor pode ser um problema para quem mora em Manaus. Sou amazonense na sede criada, mas está sufocante. É que cada vez mais está piorando, né? Está quente demais aqui em Manaus. Mas será que esse período tão quente vai demorar a passar? Não sei, mas por enquanto vai continuar quente assim, né? Os dias mais quentes do ano são registrados nesse trimestre, julho, agosto e setembro. Num desses três meses, com certeza, a máxima anual vai ser registrada aqui na região. E para tentar se proteger do sol, Paulo comprou um protetor solar. Acho que vale a pena, né? Apesar de estar um pouco acima da conta, mas vale a pena comprar e se proteger, né? Os preços dos bloqueadores solares variam de 40 até 130 reais. E por causa do valor, as vendas nesta época do ano estão baixas. E quem tem um poder aquisitivo melhor, ele compra. Ele compra, legal, porque ele não compra só um fator. Ele compra vários fatores, ele pergunta para quem quer, tem um tom de pele. Ele tem vários tipos, entendeu? Mas quem não tem, se protege de qualquer jeito. Com camisa longa, com boné, maquiagem, assim vai. E na hora de comprar, é preciso saber qual tipo de protetor usar. Devemos usar filtros solares sempre com o fator 30 ou mais, de 30 para cima. Então, os filtros solares vão normalmente até 100. A partir de 30, todo filtro solar já dá uma proteção muito boa. Manaus é uma das cidades que registra as maiores temperaturas do Brasil. Por isso, o protetor solar e o guarda-sol são os aliados para tentar fugir desses dias quentes que são intensos o ano inteiro. E o cuidado deve ser redobrado por causa das doenças que são transmitidas, como o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são mais de 1.100 casos registrados aqui no Amazonas. Aqui em Manaus, a Fundação Alfredo da Mata trata pessoas que têm a doença. Até julho deste ano, foram 204 casos de câncer de pele registrados aqui no hospital. Não é raro nós recebermos aqui pessoas com câncer de pele avançado, destruindo nariz, destruindo pálpebras, destruindo orelhas ou feridas muito grandes, tumores muito grandes, que têm um tratamento complexo. No final do ano, o clima deve melhorar aqui na capital. Temos aí a previsão de um laninha, a princípio, de fraca intensidade, que potencializa as chuvas aqui na região, aumenta as chuvas. Então, a princípio, o período chuvoso, que é lá no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro e março, início do ano que vem também, tenhamos um período mais chuvoso do que o normal. Pois é, enquanto o calor não passa, o jeito é se cuidar e driblar o calor amazonense. Quando eu tenho tempo, eu vou para a cachoeira, que é água bem gelada. Daqui a pouco, o bebê é encontrado em caixa de papelão no município de Manaquiri. E ainda, mais de 300 mil pessoas estão com o nome do SPC aqui em Manaus. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho